Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como fazer um controle de embreagem numa subida mais forte como essa. Primeira coisa é você sentir o ponto da embreagem. A gente fica na dúvida, a gente acelera mais ou solta a embreagem mais rápido, pra ele arrancar mais rápido. A gente mantém o pé no freio pra ele não voltar. E é essa a dúvida que eu queria esclarecer pra você. Então a primeira coisa, nós vamos ligar o carro. Então eu vou virar aqui, o carro já tá no ponto morto, vou pisar no freio. Vou ligar o carro. O carro tá ligado, aperto a embreagem, coloco a primeira. Já solta o freio de mão e suba a embreagem até ele chegar no ponto. Quando a embreagem chegou no ponto, pessoal, tá no ponto a embreagem, eu posso já tirar o pé do freio. Tirei o pé do freio, ficou no controle. O carro tá parado. Se eu soltar a embreagem um pouquinho, o que vai acontecer? Ele anda um pouquinho pra frente. Se eu apertar, o carro para. Se eu soltar a embreagem de novo, ele vai andar um pouquinho pra frente. Se eu apoiar um pouquinho a embreagem, só um pouquinho ele para. Mas não pode ficar acelerando muito. E pra sair? Na hora de sair, pessoal, vou dar a seta pra esquerda, vou olhar aqui e conferir. Se precisar, coloco a cabeça pra fora e vou fazer o quê? Soltando a embreagem suavemente, ó. E aí o carro já arrancou. É fácil, é simples assim. Fechou? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra mais dicas e compartilha. Tamo junto. Forte abraço e até o próximo. Tchau.